E a polícia militar prendeu os dois criminosos acusados de assaltar uma loja de celulares hoje de manhã em Patos de Minas. Marina Cacheta que a nossa polícia tá o bicho, hein menina? Pois é, viu Luciana? Esses homens eles foram até essa loja de celulares. Primeiramente eles renderam uma mulher grávida que ficou bastante nervosa com toda essa situação. Ali eles encheram as mochilas de celulares e também pegaram uma joia de ouro, viu Luciana? Só que nesse determinado momento o dono do local também tinha uma arma e ali começou uma troca de tiros. Esses dois homens tiveram que fugir a pé deixando uma bicicleta pra trás. As equipes da polícia militar conseguiram localizar os dois escondidos no interior de uma creche no bairro Santo Antônio. E com eles os militares felizmente conseguiram recuperar boa parte dos produtos que eles roubaram na loja, né? Boa parte ali dos celulares e também essa joia de ouro que estava com eles. Foi apreendida uma arma de fogo também utilizada que é um revólver calibre .38 com as munições já deflagradas. Muito obrigada Marina pelas informações na tela do Cidade Alerta as imagens aí do momento da prisão desses criminosos e o flagrante da ação dos bandidos na cidade de Patos de Minas. Bandidos abusados. Um dele armado ali faz ameaça, vão pra cima, acabam roubando aí esses celulares, mas foram pegos graças à agilidade da nossa polícia militar. Parabéns, polícia militar, que coisa linda que é mostrar esse resultado, coisa linda a ver que a gente pode contar com vocês. 18 horas 33 minutos.